Fala galerinha, mais um dia aqui na Feira da Orca Trazer promoções pra vocês Vendo um golzão ali Um golfe E aí rapaziada, bom dia pra vocês Feliz dia dos pais aí Olha aqui galera Aqui é o ouro, viu Olha que top 2010-11, 1.6 completo Manual, chave, reserva Golfão, 2010-11 Esse aqui é o Sportline, confere, câmbio manual Só não tem teto, viu galera Sportline Manual Câmbio manual, só não tem teto solar Aqui é capa de vídeo, né galera Aqui é chique Papai Tem interesse, trava o vídeo, chama o dono do zap O dono não tá aqui perto Pra gente mostrar a máquina por dentro Olha aí Top Vamos seguindo aqui desse lado da feira Dia dos pais aí galera Domingão dos pais É a feira do Domingão dos pais Feira das promoções Vamos aqui Olha o Nifan X60 Nifan X60 2015 A gasolina 1.8 Tá aí, ó Completão Top, hein 32? Ah, 38 38 mil reais galera Esse carro é muito completo Olha que top Show E eu vejo muitos comentários bacanas sobre esse carro aqui galera Até você, ó É muito comentário bom, velho Desse carro Fala que o bicho é aroeira, viu E é barato Vai, troca ou só venda? Só venda Então o telefone do rapaz Tá aí, galera Nifan X60 1.8 Completíssimo Só gasolina, né É isso? Top Obrigado, meu querido Pela sua atenção Boa feira aí, viu Tudo bom, meu jovem? Aqui é ouro 1.8 Completo Ei, rapaz Esse aqui, ó Esse aqui tá sumindo, viu galera Aqui é o ouro, viu Olha que lindinho que tá 2003 Barra 4 E olha o estado de conservação que tá esse carro 1.8 Completinho 20.500 Olha o telefone Ainda negocia O telefone do rapaz tá na tela Agelando Tudo funcionando Tudo funcionando Olha que top O motor dele foi feito, no caso Que você falou Olha aí, galera O motor do carro foi feito, viu Então Tá na garantia ainda Praticamente, não tá? Olha aí que show Rapaz 169.000 Tá top demais, hein 169.000 km rodado A interna tá boa Esses carrinhos aqui eu recomendo Viu, galera Esses motorzinhos Chevrolet aqui, ó É arueira, viu Conheça quem tem E é só alegria É um carro que não te dá dor de cabeça Só te traz felicidade Sem contar que o design dele hoje em dia É muito atemporal Um carro desse ano, ó E é bonito ainda o design Então tá aí Gostou? Curte, comenta, compartilha E manda um zap aí pro rapaz, ó 20.500 Falar com o senhor é de mil Obrigado, meu brother Pela sua atenção Que Deus te abençoe Amém Até a próxima Vamos seguindo na feira, galera A feira hoje Eu pensei que ia dar menos gente Mas até que tá movimentada Ó o Zezinho ali Daqui a pouco eu vou falar com o Zezinho Honda Fitzinho, ó Que top Esse aqui não tem um preço, não, galera Esse aqui Só tem um telefone, ó 1.4 Flex 2007 Barra 8 Honda Fit Vamos ali falar com o Zezinho Ó que golfão bonito E aí, Zezinho Bença Feliz dia dos pais pro senhor, meu querido É, pra você também Deus te abençoe Muitas felicidades Muitos anos de vida Tá, falou E aqui, você tá com aquela máquina ali, é? Também Também? E bal, corola E fale bem daquele golf ali Golf 2.0 Mãe novo de Brasil Aí sim Chega aí Chega aí Só em 2013 110 mil rodado? É, oito E o que fala Um preço bom nesse carro? É, faço ele hoje 53,900 É, 58 na Fipe 53,900 Golfão 2.0 Esse aí é o Sportline? É Câmbio automático Câmbio automático Teto solar Pode mostrar ele lá? Pode Os bancos novos Vamos mostrar aqui Valeu, Zezinho Oi, galera Ó Esse é o Zap, né, Zezinho? É Esse aqui é o Zap Imperdível Imperdível Golf 2.0 Rapaz Eita Aqui é bonito, hein? É Olha aí que chove Top, top Tá aqui, ó 2012 Barra 13 Automático Banco de couro Multimídia Teto solar Esse aqui é o top Das galáxias, né, galera? É Vamos ver aqui por dentro Como é que tá É, Zezinho O Zezinho só pega Carro top, viu, galera? Rapaz Olha como é que tá O acabamento desse carro, galera É, Zezinho Gostei, viu? 117 mil km rodado O painel tá inteirão Os bancos tá bonito Viu, galera, ó E ó o tetão solar aí Teto limpinho Pô, que massa, velho Olha aí, galera Tá aí, ó Zezinho Com as suas máquinas Ah, tá bonito mesmo, viu, galera Golfe é ouro, viu, galera Tá difícil demais Ainda mais branco Você tá doido Carro desse aqui branco Nesse estado de conservação Pneu bom Pneuzão top Roda, liga leve Então, 50 e... 3,900 53,900 Olha aí Espero que nunca rodou O Chaves nunca rodou Zero Gostei da energia, viu É, nossa É dele aqui Meu padrinho O homem é enérgico, viu O homem chegou, chegando Olha aí, galera Olha o acabamento do bicho O Zezinho O Zezinho é o cara Lindo, viu, galera Zezinho, você tá de parabéns, viu, meu querido Então, tá aí, ó Tem interesse Trava o vídeo Aproveita a oportunidade Que esse aqui é o que, Zezinho? Imperdível Vamos mostrar os outros aqui, Zé O Onix O Onix 2021 O telefone tá aí, galera, ó Premier, viu É o Premier, Zezinho Ó, banco dos cores, ó Zezinho, eu esqueci de perguntar Se no Golf vai e troca Ou não Ou é só dinheiro Só grana Só Pix Olha lá o homem Vai fazer o Pix, lá, ó Esse aqui é o Premier, viu, galera Onix Turbo Esse aí pode falar que é o mais novo de Brasília mesmo Porque eu não vi igual na feira Igual esse aí, não vi, não É que eu já rodei ali tudo, já Não, e só 117 mil rodados, mano Tá top Olha aí, galera Esse aqui também tá lindo, viu 75 mil quilômetros rodados Olha que top Onix Premier 2021 Chique é esse, viu, galerinha Gostou do carro É só travar o vídeo E chamar no WhatsApp O pessoal aí Tá à disposição Pra atender vocês, viu, galera Você vai falar Direto com o dono do carro E tem essa maquinazinha aqui, galera Que tá Lindo, lindo, lindo Esse corolinho aqui, ó Olha como é que tá bonito E olha o ando do carro Pela conservação, hein Tá muito conservado esse carro Esse aqui eu já mostrei ele outra vez Ele tá com o Zezinho também, ó Olha só O capricho que tá esse carro, galera Olha só esse aqui Olha como é que tá lindinho É 1.8 XEI, viu Automático Vamos aqui Uma interna Excelente Desse ano 2001 Já tinha airbag, viu, galera Já tinha airbag E com certeza Eu acho que deve ter ABS também Olha que da hora Show, hein Tem interesse Trava o vídeo Chama no zap Tá aí, ó Quer participar do nosso grupo do zap Quer comprar um carro Até 100% financiado, viu, galera Condições boas aí Nova loja parceira do canal Telefone aí, ó Só travar o vídeo Anota esse número aí Vem participar do nosso grupo do canal Agradecer aqui ao Vices Lúcio Fez o pix pro canal aí Fortalecendo o canal Tamo junto Curte, comenta, compartilha Deixe seu comentário aí Sobre o vídeo de hoje E Até o próximo